Fala, Mão. Tu teve de aniversário agorinha, né? Pronto, é, 5.4, bem vivido, hein? Mas tu sabe que data é essa? Que tu faz aniversário? 2 de junho, não é isso? Sabe que dia é, dia 2 de junho? Dia do geminiano. Ah, que fofo. Tem mais uma coisa no dia do teu aniversário. Dia do maravilha. Que docente. É o dia que nasceu meu filho, o Tulinho, que fez 25 anos. Olha, que legal. Aliás, vocês podem acompanhar o Tulinho, é arroba Tulinho Oficial, viu? YouTube e Instagram. Dia do meu irmão gêmeo, Telvio. É, eu também sou irmão gêmeo, Telvio. Nossa, quanta gente nessa data. E tem mais um tanto ainda, porque tu não sabe o que tem nesse dia? Ah, agora eu não sei o que é. Essa a gente vai te contar, porque... Me conta o que é. Você está muito inocente nessa história toda. Os cosmos se alinharam no dia que tu nasceu. E tu ainda está no caminho, certinho não, né? No comportado também não. Tradicional? Não sabemos. Conservador, talvez. É, acho que não. Para quem transatou no restaurante, eu acho que é conservador. Mas é monogâmico. Mas é monogâmico. Mas dia 2 de junho é dia internacional do acompanhante. Mentira. É verdade. E qual foi o ano que tu nasceu? 69. Ah, é por causa disso? É por causa disso? Cara. Faz tempo que eu não faço isso, hein? Você nasceu em 1969. Olha que ano maravilhoso. Foi o ano que o Pelé fez o milésimo gol dele no Maracanã. Foi o ano que o Louis Armstrong botou o pezinho lá na lua. E foi o ano que o Túlio Maravilha nasceu. Está vendo? Por isso que é bom. 69. Por isso que eu estou muito bem acompanhado com a minha esposa nesses 54 anos de vida, de aniversário. Olha... Agora você já tem mais uma data para comemorar no aniversário. Boa. Pode mandar presente. Mais um motivo. De fato modo. É. Eu vou falar para a sua esposa, Cristiane. Olha, minha filha, levanta a mão para o céu e realmente agarra. Porque, iguais a esse, está difícil, né? É. A galera mais bagunçada. É. Ela sabe. Eu falei, vai, troca eu para você ver. Vai trocar para você ver. Ela até supera se eu não fazer um ovo para ela. É. E da mesma forma eu, viu? Troca ela para você ver. Você vê se eu acho. Troca ela. É ruim, hein? Ela costuma dizer que eu acertei na mega cena. Eu falei, está certo. Acertei mesmo. Você é minha mega cena, meu amor. Te amo. Tudo no coração. Você sabe disso. Foi bom para você? Para mim foi ótimo. Então, para ficar melhor ainda, clica aqui no link abaixo e saiba mais sobre o Fatal Premium. Tchau. 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 Tchau.